Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Diego Shadows, trazendo mais um vídeo aí pra vocês de Metal Gear Online E vamos continuar nessa série aí, Stealth Sniper Opa, tem um cara passando correndo por ali, cara Tem um cara ali atrás Opa Tá tentando me pegar aqui, cara Haha, vou pular no zigue-zague aí, o cara tá dando a volta aqui Ah, droga Nossa, cara Agora foi muita sorte Haha Tem mais um cara aqui, parece, cara Deixa eu recuar mais um pouco aqui Porque eu tô de Sniper, não quero ir muito pra cima desse cara Tem um cara aqui, cara Sorte que ele não me viu ainda Tentar pegar ele aqui Ah, me viu sim Ae, haha Opa Caramba, que bom que pegou esse hipfire, cara Deixa eu tentar recuar mais aqui Nossa, cara, mais um cara aqui Caramba, acho que é o mesmo cara que tá me seguindo, cara Opa, vi mais uma movimentação por aqui Tem que ficar muito ligado no mapa, cara Tem mais um cara vindo aqui mesmo Carrega, haha Vamos ver se dá pra pegar ele na Sniper mesmo Ae Caramba, mano É o mesmo cara me caçando Tentar subir aqui em cima Eu tô com uma recompensa na cabeça de 5 pontos já, cara Se eles usarem o Fulton em mim aqui, eles vão drenar 5 tickets de uma vez Ainda bem que o host da partida aqui deixou com 100 de ticket, cara Olha o cara ali Deu um hit e não matou, cara Calma, carrega aí Acabou minhas munições, cara Pegaram ele lá, hein Deu 50 de assistência Bom, tenho munição só na Sniper agora Ficar esperto aqui, ó Algum cara pegou na sua amiga ali O cara tá vindo pra cá Tá passando ali atrás, cara Opa Acho que o cara tá com um robô, mano Ah, ia dar pra pegar ele pra enforcar, mano Mas tá bom, algum amigo nosso pegou ele, mano Opa Pegaram o cara do Fulton ali, mano Dê-me uma mão Dê-me uma mão Dê-me uma mão Tenta avançar mais aqui Tenta avançar mais aqui Tem uma movimentação por aqui Olha um cara aqui Ah, droga Virou Tá aqui dentro, hein Nossa, robô pegou ele ali Nossa, robô pegou ele ali Deixa eu ver se tem alguém naquela torre Parece que não, hein Opa Vou me avançando aqui porque a base dos caras é do outro lado ali, cara Daqui pra frente a gente vai encontrar bastante, cara Andar meio esperto aqui já Opa Opa, tem um cara fazendo barulho pertinho de mim aqui Tá aqui atrás, passando ali Deu um hit Pulou Já era Olha um cara nascendo aqui, cara É o mesmo cara tá vindo atrás de mim, mano Droga Acabou minha secundária, mano Vai ser difícil escapar agora Putz, o cara vai usar o Fulton em mim e vai pegar seis tickets, cara Aqui nenhum amigo meu vai ter visão da gente pra tentar resgatar a gente ali Vamos nascer por aqui Cara, olha que bem feita a grama daqui, cara Quando venta, quando tá chovendo, fica balançando a grama, cara Dá-me uma mão, dá-me uma mão Tem um cara explotado por ali, cara, deve estar em cima daquele barracão lá Acho que eu vou subir nessa casa de novo aqui pra ver se tem visão dele, mano Dá hora das partidas mais longas assim, que tem tempo pra você pensar melhor, cara Dá-me uma mão, dá-me uma mão, dá-me uma mão Nossa, os cara invadiram aqui já, mano Resgatar o amigo aqui O outro amigo pegou ele ali Mas ele não cauteou aquele amigo nosso ali, hein O outro cara vai acordar ele lá Ah, mataram o cara, mano Então tem alguém por ali Tem mais um cara ali, mano Tava atrás daquelas caixas ali, cara Ficar esperto aqui com o lado direito também Ó, o cara tá esperto comigo aqui, cara Um bounty já foi colocado em você O complicado é que você mata alguém aqui O cara sabe a sua posição, né, cara Não deveria mostrar, mano Vou ser obrigado a mudar de lugar aqui por causa desse cara aí, mano Ahhhh Vou botar aqui O cara aqui Aí Deixa ficar esperto aqui atrás agora Porque se aquele cara me caçar por ali, ele vai vir pra cá, mano Opa Opa Nossos amigos estão pegando uns caras ali pelo jeito, hein Deixa eu ver se tem alguém vindo aqui atrás Opa, um cara aqui, mano Nossa, saiu no sprint aí, pegar a cabeça dele, mano Me viu também Opa Pegaram ele ali, cara Alguém me salvou, hein Pelo menos agora a gente tem munição pra secundária de novo aqui Deixa eu mostrar pra vocês que massa a secundária, cara É É cartucho de 12, ó Uns cartuchos de escopeta, cara No revólver Haha Não sei se existe na vida real uma arma dessa, cara Opa Opa Vi umas poeira ali, acho que os caras estão atirando por ali, cara Um cara lá no muro, cara Pegaram ele ali no muro, mano Pegaram ele ali no muro, mano Vamos ver se tem visão de alguém aqui Tem uns caras explotados ali Tem uns caras explotados ali Tem uns caras explotados ali Droga, errei Aí Pegaram um amigo nosso no Fulton ali, mano Nossa, o time tá perdendo ainda, cara Opa, um cara na torre lá, cara Opa Aí na cabeça Vamos ver se tem visão de alguém aqui Tem uma menina ali, cara Tá dando a volta aqui Granada de luz, mano Granada de luz, mano Pegaram ela aí Opa, movimentação aqui Carrega Ah Droga Sobrou 10% de vida dela Deixa eu nascer aqui Vou avançando com calma que eu não sei se tem gente aqui do lado esquerdo, cara Não sei se é uma boa ideia subir nessa guarita aqui Não sei se eu consigo ter visão de alguém daqui, cara Tem um cara bem ali atrás Aí, pegamos na cabeça Deixa eu sair daqui agora que fica marcado, mano Nossa, o time tá ganhando agora, hein Conseguimos virar o jogo aí, cara Subir em cima dessa casa aqui, tentar ter visão de alguém de novo Erst заметizem que era um cara ali mesmo, é nosso amigo, mano Deixa eu ver se tem alguém naquela torre ali Não tem ninguém lá Vamos avançar mais um pouco ali e tentar pegar mais alguém Pra cá parece que tá limpo É da hora ficar nesses antiaéreos também, cara, só que chama bastante atenção Tem um cara por ali Os amigos tão pegando ali Opa, um cara no muro Droga Deixa eu dar mais um aqui Ah, um cara aqui Já era Tem um amigo vindo aqui, tomara que ele resgata a gente, cara Aê, cara O amigo vai acordar a gente aqui Valeu É muito top, cara Se trabalhar em equipe aqui, a gente sempre vence as partidas, cara Ah, pegaram o cara ali, mano Não era pra me ter errado o primeiro tiro Tentar entrar dentro desse barracão aqui Opa Tem alguém passando ali atrás, cara Tá deitado bem aqui, cara Se pôr a cabeça aqui, a gente pega, hein Nossos amigos pegaram lá Vamos entrar aqui dentro Opa Agora não sei se é robô ou é alguém que me tranca, cara Ali Nosso amigo acho que pegou, hein Vamos ver se tem alguém desses muros aí Parece que não tem ninguém ali agora, hein Deixar o zoom mais normal aqui Olha um cara ali, cara Ah, invadiram aqui do lado direito, mano Tá da hora a partida, hein Bom, tinha bastante gente espalhada pro lado direito lá, cara Vamos lançar por trás aqui Só não vou dar um sprint igual esse cara tá fazendo aí Que fica muito chamando a atenção, cara Tem que ter paciência, cara Tem alguém por aqui Tem um cara espalhado bem ali, mano Vamos ver se dá pra ver alguém aqui Passa um cara correndo ali Olha um cara aqui, cara Outro ali Vou ficar muito de pé ali Tem bastante gente espalhada nessa área aqui, cara Tem um explotar aqui do meu lado, mano Vamos ver se a gente consegue pegar ele ali Vamos usar o fluton nele aqui Aê Resgataram, hein Tive que matar, mano Quem resgatou ele tá perto aqui Tá do outro lado aqui Cadê? Nossa, o cara tá embaixo do chão Como isso? Haha Nossa, deve ser um bug, mano Nossa, tá uma galera ali Nossa, tá uma galera ali Perdi o tiro, mano Aê, na cabeça Tem mais uma menina correndo por ali Opa, parece que eu vi uma movimentação em cima do telhado ali, cara Deve ser a impressão ou já pegaram o cara que tava lá Opa Nossa, eu vi esse antes, cara Um cara ali, cara Pegaram ele ali Mais um cara aqui pegando nosso amigo ali Vamos avançando aqui devagar E a gente se botar aqui do lado, cara Aê Tem um cara vindo aqui Ah, ele me viu, mano Haha Eu acho que eu tava explotado, então, cara Vamos nascer aqui mesmo Tem um pulando por ali, ó Deu um hit Ui Um cara aqui, cara Aê, pegando E tem mais um ali, cara Vamos ver se dá pra pegar a cabeça dele Ui Deve ter me visto agora Ah, olha, cara No final da partida pegaram a gente ali Haha Bom, pessoal Ficamos 16 barra 4 aí E um Fulton Haha Então, espero que vocês tenham gostado aí Se você gostou do vídeo Deixa seu like aí Que ajuda muito E se você não é inscrito no canal Se inscreve aí, cara Pra ficar por dentro dos próximos vídeos Muito obrigado aí por ter assistido E valeu E valeu Obrigado.